Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 ajustes essenciais que você precisa fazer assim que você compra a sua Sony ZV-E10. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre câmeras e faço tutoriais como este, onde eu vou mostrar para vocês 5 ajustes ou 5 configurações essenciais para você fazer assim que você compra a sua Sony ZV-E10. Esse vídeo faz parte da série de vídeos que eu tenho aqui falando sobre a Sony ZV-E10. É uma série de vídeos onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre esta câmera da Sony. Se você perdeu algum desses vídeos, eu estou deixando aqui na descrição e também nas telas finais o link para você acessar a playlist completa com vários vídeos falando sobre a ZV-E10, onde você vai poder maratonar vários vídeos que são um verdadeiro curso ou um verdadeiro manual desta câmera, a Sony ZV-E10. Perfeito, então sem perder tempo, vamos aos ajustes. O primeiro ajuste que você precisa fazer na sua Sony ZV-E10 visa corrigir exatamente isto aqui. Percebam que o seu monitor LCD, o seu visor LCD apaga em apenas 10 segundos. Então como é que a gente faz para corrigir isso? Para você aumentar o tempo em que o seu monitor de LCD fica ligado, você vai até a aba número 5, que é esta que tem as configurações, que tem uma malinha. Vai vir aqui na página 1 e vai descer até esta última opção, chamada opção de definições de alimentação. Vai entrar nesta opção. Você vai ter esta primeira opção que é sobre a economia de energia. Você vai entrar aqui. Percebam que o tempo padrão está 10 segundos. Então aqui você altera. Eu sugiro que você coloque aí 2 minutos para que o seu LCD não fique apagando toda hora. Para confirmar, você aperta o botão central aqui do seletor principal. E você então, para sair, basta apertar a tecla menu uma vez e duas vezes. E a partir de agora o seu LCD vai ficar um tempo maior ligado. Lembrando que quanto mais tempo você deixar ligado o seu LCD, mais bateria vai consumir. Então eu recomendo que você mantenha entre 1 e 2 minutos. Perfeito? O segundo ajuste que você precisa fazer na sua Sony ZV10 vai corrigir este problema aqui. Se você comprou uma Sony ZV10 lá no AliExpress ou em qualquer país da Europa, você ao acessar a taxa de quadros aqui da sua Sony ZV10, ou seja, o FPS do seu vídeo, você só vai encontrar estes parâmetros aqui. Percebam. 50 quadros por segundo, 25 quadros por segundo e 100 quadros por segundo. Daí você me pergunta, Gil, onde é que estão os 24 quadros por segundo, os 30 quadros, os 60 quadros e até os 120 quadros por segundo que nós encontramos na maioria das câmeras? Muito bem, o fato de você não encontrar essas configurações aqui na sua Sony ZV10 se dá ao fato porque ela vem pré-ajustada de fábrica para o sistema de vídeo Pau-M. E aqui no Brasil, bem como nos Estados Unidos, ou seja, aqui nas Américas, nós utilizamos o sistema NTSC. Muito bem, você deve estar achando um pouco complicada essa nomenclatura de NTSC, de Pau-M. Para resolver isso, o caminho é este aqui. Para você alterar o sistema de vídeo da sua Sony ZV10, passando ela do sistema Pau-M para o sistema NTSC, você vai ter que vir aqui na quinta aba, ou seja, a aba de configurações gerais da câmera, você navega da página 1 para a página 2. Chegando na página 2, você já tem a primeira opção que é seletor NTSC Pau. Você entra nessa opção e ele pergunta se você quer alterar para NTSC. Então você tobe aqui para a opção confirmar e aperta aqui o botão central confirmando. Perceba que ele leva um tempo para começar a processar esta opção. Depois então que você trocou o sistema para NTSC, você já vai encontrar aqui no seu menu as opções então, de 60 quadros por segundo, 30 quadros por segundo, 24 quadros por segundo e 120 quadros por segundo. Lembrando que se você estiver em 4K, você vai ter apenas 24 quadros por segundo e 30 quadros por segundo, perfeito? A terceira configuração que você precisa mudar aqui na sua Sony ZV-10 é exatamente tirar a sua câmera do modo automático, tanto nos modos de fotografia quanto nos modos de vídeo. Muito bem, para sair do modo automático da sua câmera, tanto em vídeo quanto em fotografia, você, uma vez estando no modo automático que você quer mudar, no caso aqui eu estou em vídeo, eu venho aqui no menu FN, venho aqui neste canto inferior direito, neste cantinho aqui, perceba que eu estou com o modo totalmente inteligente alto, que é o modo totalmente automático, aperto o botão central e tenho as minhas opções. Eu tenho aqui o modo programado, o modo prioridade da abertura, prioridade do obturador e o modo manual. Então, eu recomendo que você coloque no modo manual para que você possa ter acesso a todas essas opções, bem como as opções que vão aparecer na tela de captura, na tela principal do LCD e também no menu de função que você acessa pela tecla FN. Perceba que você tem que fazer essa alteração tanto no modo de vídeo quanto no modo de foto. Então, para fazer a alteração no modo de foto, você vai percorrer aqui apertando a tecla modo aqui em cima, essa tecla que tem aqui em cima, até chegar no modo de foto. Chegou no modo de foto, perceba que também está no automático, você vem aqui, tecla função, vem aqui no canto inferior direito, entra nesta opção e muda para a opção manual. Com isso, você vai ter também mais indicações na tela, bem como vai ter o menu de função completo para você poder utilizar com mais frequência com a sua Sony ZV-E10. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo completo mostrando como você navega por todos os menus aqui da Sony ZV-E10. Dá uma olhada na descrição que esse vídeo mostra tudo, todos esses movimentos que eu faço aqui estão nesse vídeo. O quarto ajuste ou configuração que você precisa alterar aqui na sua Sony ZV-E10 vai corrigir esse problema aí. Perceba que quando você compra a sua Sony ZV-E10 vai estar ansioso para fazer a sua primeira gravação de vídeo. Faz a sua gravação de vídeo e percebe que a gravação de vídeo parece que está ruim, parece que está um pouco embaçado o vídeo, parece que não está aquele 4K prometido para a Sony ZV-E10. Isso acontece porque a Sony ZV-E10, quando está filmando em Full HD, ou seja, 1080p, tem uma imagem um pouquinho inferior. Inferior até mesmo que a imagem de algumas câmeras de entrada que filmam em Full HD ou até mesmo inferior à imagem que nós fazemos com os nossos celulares. Então para corrigir esse detalhe você já deve ter percebido, você precisa gravar sempre com a sua Sony ZV-E10 em 4K. Para você mudar a resolução de vídeo da sua Sony ZV-E10, passando ela de Full HD para 4K, bem como alterar a taxa de quadros, você vai ter que vir aqui na aba número 2, que é de configurações de vídeo, vai navegar até a primeira opção que é formato de ficheiro. Vai entrar nela. Percebam que ela tem duas opções. A primeira opção que já vem selecionada de fábrica está escrito XAVCS HD. Esta opção na verdade é o Full HD ou 1080p. Se você navegar para cima você vai ter a opção em 4K. Percebam, XAVCS 4K é o 4K. Então você escolhe esta opção. E fazendo isso você já vai ter aqui as opções de taxa de quadros correspondentes ao 4K. Se você entrar aqui nesta opção definições de gravação, você vai ter aqui 30 quadros por segundo a 60 megabits, 30 quadros por segundo a 100 megabits, que é um bitrate que vai dar mais informações para você, 24 quadros por segundo a 100 megabits e 24 quadros por segundo a 60 megabits. E se você não tem muito espaço aí no seu computador, você então ao invés de utilizar 100M, você pode utilizar 60 megabits. De qualquer forma, você colocando em 4K, você vai ter uma imagem melhor com a sua Sony ZV-E10, como você pode estar conferindo aí a mesma tomada em 4K. O nosso quinto e último ajuste que você precisa fazer aqui na sua Sony ZV-E10 tem a ver com fotografia. Muito bem, se você comprou uma Sony ZV-E10 e ficou ansioso por tirar fotografias com ela, e aí você colocou no modo de foto e ao tentar fazer uma foto, você viu que não estava conseguindo porque parece que o foco estava se deslocando, você não conseguia focar, você não conseguia fazer com que o foco ficasse fixo no seu assunto. Muito bem, isso aí tem a ver com as configurações de fábrica, que assim que você liga a Sony ZV-E10, ela vem configurada por um modo de foco que é um pouco mais avançado para um usuário comum dominar logo de primeira. Para corrigir isso, você vai precisar fazer a seguinte alteração na sua Sony ZV-E10. Muito bem, para alterar os modos de focagem da sua câmera Sony ZV-E10, quando você estiver no modo de fotografia, que é este modo aqui, você vai vir aqui no menu FN apertando a tecla FN, e aqui no menu reparem que por padrão na Sony ZV-E10, assim que você compra, o modo de focagem está no modo de focagem contínuo, autofoco contínuo. Isso vai fazer com que você tenha uma certa dificuldade de fazer as primeiras fotos, então aqui você deve alterar para o modo de focagem simples, autofoco simples. Quando você escolhe esta opção, você acaba saindo do menu de funções, então você aperta novamente o FN para voltar ao menu de funções. Bom, ainda aqui para você corrigir é a área de foco, a área de focagem, que por padrão vem como zona. Então eu recomendo para você que está fazendo as suas primeiras fotografias, que utilize aqui o modo de área de focagem grande ou wide. Mas você pode também utilizar a área de focagem por zona, e quando você estiver com mais experiência, você pode escolher o ponto flexível, que vai dar para você a opção de mover o ponto de foco, por exemplo, aqui eu estou movendo no rosto do meu personagem lá na frente, e se você apertar o botão do obturador até a metade, eu travo o foco e aqui apertando mais uma vez a fundo, você bate a foto ou tira a foto, veja a foto que eu tirei aqui do nosso personagem. Então é importante você ter noção dessas duas opções aqui da sua Sony EV10, o modo de foco, o modo de focagem e a área de foco. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês, aqui nas telas finais, bem como aqui na descrição desse vídeo, estou deixando os links para duas playlists aqui do canal. A primeira, é lógico, é essa playlist completa da série tutorial para iniciantes da Sony EV10. O segundo link é para uma série também sobre a ZV10 de como resolver, ou seja, nessa série eu estou mostrando como você resolve pequenos problemas que você encontra na hora de fazer o uso da sua Sony EV10. Então dá uma conferida tanto na playlist tutoriais para iniciantes, quanto nessa nova playlist sobre como resolver da sua Sony EV10. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.